Luísa, eu tô percebendo que você tá fazendo muita comida. Você tá fazendo pra levar pra você, é? Eu? Pra levar pra minha casa? Não, oxe, imagina. Na minha casa tem comida. Mas tá fazendo demais. Eu falei que era uma chica. Mas tá sobrando alguma coisa? Não, não tá sobrando. Então, se não tá sobrando, porque tá sendo suficiente, vocês tão comendo tudo. Mas as coisas tão caras, tem que fazer pouco pra completar com salada. Mas uma xícara só de arroz não dá pra ninguém. Imagina, uma casa com cinco pessoas, uma xícara de arroz. É, mas o povo tem que entender que as coisas tá difícil, né? Não sei. Comprou dar com salada? Não, então eu vou fazer, vou diminuir. Mas aí se usa o reclamar, nem fala nada comigo. Não, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada, porque tem compra só eu. Vou deixar que eu vou fazer bem mais pouco agora. Deixa eu cuidar aqui. Ah, que a gente nem pode comer nessa casa.